Oi, pessoal! Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma almofada super simples e sem zíper, tá? Tem muita gente que não gosta de colocar zíper, então essa aqui eu vou fazer sem zíper. Bom, primeiro você vai ter que escolher o tecido da sua preferência. Eu escolhi esse aqui, ó, ele é tipo uma pelúcia, tá? Ele é meio ruimzinho de trabalhar porque ele foi saindo um espelinho aqui, mas depois que você passar o deslizar, o overlock, aí ele já para, tá? Então eu escolhi essa pelúcia e aí você vai ter que ver qual o tamanho que você vai fazer a almofada, né? Você vai ter que... você pode tanto fazer, né? Essa almofadinha aqui é feita com TNT e com enchimento, né? No caso aqui eu comprei. Eu comprei essa almofada, né, a etiquetinha dela, tá dizendo que ela é de 50 por 50, gente. Mas eu aconselho vocês sempre a medir, porque eu fui medir ela e ela deu 50 por 45. Eu já medi, já medi de novo e deu 50 por 45. Então eu vou fazer em cima desse tamanho. Daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido. Aqui eu já cortei o tecido pra adiantar, tá? Então eu cortei ele, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu cortei o tecido de 45, 46. Eu quero que ela fique apertadinha, não quero que ela fique muito folgada. 46 aqui na largura. E aqui no comprimento, como eu vou fechar ela assim, né? Eu não vou costurar dos quatro lados, vou costurar só em cima e embaixo. Então eu cortei aqui de 45, ou, minto, de 46. Você pode deixar, deixa uns dois centímetros, tá? 46 e aqui na largura eu cortei de 1 e 10, tá? Porque é 45, 46, né? Que vai ser a parte da almofada de 45 e a parte da almofada de 50 aqui, ó. Coloquei 50, mas 50 dá 1 e deixei 10. Porque seria a parte da costura e a parte da dobrinha que vai ter aqui, que a gente vai fazer tipo um sistema envelope, entendeu? Não vai ter o zíper, vai ser tipo um sistema envelope, né? Que vai passar um por cima do outro, assim, tá? Então, no final aqui, ó, tanto de um lado como do outro, você vai fazer o quê? A gente vai pegar, depois tiver cortado o tecido, vai passar o zigue-zague ou overlock, né? O que você tiver em casa. Depois de passar o zigue-zague ou overlock, você vai dobrar, né? Aqui a pontinha. E eu vou alfinetar aqui pra você ver, ó. Você dobra e passa uma costura reta, tá? Dos dois lados, tá bom? Então, passa o zigue-zague ou overlock, dobra aqui e passa uma costura reta desse lado e do outro, tá? Então, eu vou fazer, já vou fazer essa costura agora dos dois lados e volto pra mostrar pra vocês como fechar a almofada pra gente terminar. É bem simples, gente. Então, eu já passei a overlock, tá? E passei a costura reta aqui, tá bom? Bom, gente, eu coloquei a overlock aqui na cor vermelha, que tava a linha vermelha lá, mas não façam isso, tá? Principalmente se vocês forem fazer a almofada pra vender. Coloca da mesma cor do tecido, tá? Bom, então depois que você passou o overlock e costurou, tá? Ó, dos dois lados, tá? Desse, ó. E desse outro lado, nas duas extremidades, tá bom? Ó. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai... Juntar ele. Pode ser no meio, ou um pouquinho... Eu acho que o melhor é que ele não seja bem no meio, que ele seja um pouquinho mais... Pra um dos lados, digamos assim, tá? E aí, ó, você vai fazer o quê? Você vai... Ela vai ficar assim, ó. Você vai transpassar. Ela vai ficar tipo um envelope. E aqui você vai colocar a almofada. Por aqui você vai colocar a almofada, tá bom? Só que aí, como é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer pelo lado avesso, pra poder passar a costura em cima e embaixo, né? Então, você vai vir aqui, ó. Bota ele retinho aqui. Tá? E vem com o outro e transpassa. Ele tem que transpassar. Claro que você vai pegar a trena e vai medir, porque aqui ele tem que ficar com 50 cm, né? Pelo tamanho da almofada. Então, como ele não está com 50 cm, eu vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Vou afastar, mas ainda assim ele está transpassando. Tá? Pra ele ficar tipo naquele sistema envelope, né? E aí a almofada vai entrar por aqui. Por isso que não tem o zíper, tá? Então, depois que você fechou aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar os alfinetes aqui, ó. Nessas duas laterais que estão abertas, tá? Aqui com muito cuidado também. Tá? Então, coloca os alfinetes aqui na lateral de cima e na outra lateral também, né? Aqui, ó. E vamos passar uma costura reta de um lado e do outro. Daí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou a almofada pronta, tá? Então, eu já passei aqui em cima, embaixo passei o overlock e passei a costura reta, tá? E assim fechei a minha almofada, ó. Certo? Agora a gente vai desvirar ela. Tá? Tá vendo, gente? Como fica lindinho, ó. Tá? E sem zíper, né? Pra quem não gosta de fazer nada assim com zíper, tá? Aqui é a nossa almofada, né? Pronta. Essa almofada aqui, eu fiz ela pra colocar no meu quarto, tá, gente? Meu quarto, ele é, pra quem não sabe, ele é branco com dourado, né? Então, eu escolhi esse tecido pra fazer algumas das almofadas de lá. Inclusive, essa semana eu vou estar gravando um tour pelo meu quarto e um tour pelo meu close, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve lá no meu canal pra dar uma conferida, tá? Então, vamos colocar aqui a almofada. Aí você ajeita ela bem, né? E tá pronta a nossa almofada. Olha só, gente. Lindinho, fofinho. Tá? Então, é isso, gente. Vocês podem fazer com o tecido que vocês acharem melhor. Bom, se você gostou desse vídeo, clica em gostei. E não se esquece de se inscrever no meu canal. Que tem vários vídeos lá de passo a passo e também de tour, tá? Como eu falei antes, eu vou gravar essa semana pelo meu quarto e pelo meu closet. E vocês vão ver essa almofadinha lá, porque ela vai pro meu quarto, tá bom? Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!